Salmo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e manejam a cabeça, dizendo. Confiou no Senhor? Que o livre. Livre-o, pois, nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado, desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alonges de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um saco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alonges de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvartei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e teme-o. Todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti, grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se partarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer porquanto ele o fez.